Fiz um show com um segundo dia, um show, em Maceió. E aí, porra, tinha os quatro caras pra abrir o show. Posso abrir? Abre aí que se lasque, vamos lá. E aí um carinha fez, a primeira vez o cara foi fazer, e era num bar, cara, beira-mar, isso ano passado, janeiro do ano passado, aberto, a frente aberta. E aí, porra, é um deck, tinha lá 300 pessoas socadas, com distanciamento incrível. E aí o carinha foi a primeira vez que ele foi fazer um open mic, e aí ele levou câmera pra gravar, dois cameramen, cara, com um bum, um pau, um microfone, bum. Eu cheguei, eu falei, rapaz, essa estrutura, vamos gravar um DVD aqui. O cara falou, não, é o open, o moleque, não lembro se recorda o nome dele. Ele vai fazer aqui, aí eu falei, tudo bem, o cara, tudo bem, tô nervoso, passou até um texto, ele fez, tipo, cara, cinco minutos, num bar, Maceió, beira-mar, um bar aberto. Cara, primeira vez, foi horrível, como é que todo mundo aqui, é a primeira vez, é uma bosta. Cara, e aí tinha mais dois antes de mim. Esse maluco saiu pra fora chorando, do bar, chorando, e eu fui falar com o cara, falei, cara, não sei o quê, tal, fica tranquilo, cara, não, eu vou me matar. E tinha uma cara de psicopata, assim, eu vou me matar, eu me ensinei que eu vou me matar hoje. Eu falei, mas por que você vai se matar, cara? Aí ele falou, não, eu vou me matar. Eu queria que isso desse muito certo na minha vida. Eu vou me suicidar hoje. Sou depressivo, o cara começou a contar a história dele e tal. Eu precisava muito que o Estaduque dê certo em minha vida. Eu falei, cara, calma, mas não é da primeira vez que vai dar certo. É um tempo, eu vou te explicar, pega meu número, vou te passar uns livros pra você ler, uns vídeos pra você assistir. Minha primeira vez, segunda, terceira, foi mal. Não, cara, mas eu tô sem equipe. Eu falei, bicho, não é assim? E eu fui fazer o show morto e preocupação, que o cara se matasse, meu. No camarim, né? Não, nem tinha camarim, na rua mesmo. Passando uns homens, eu falei, vai que o cara se joga. Cara, eu fiquei preocupado. Depois eu falei, cara, monitora esse cara aí, pra ver se o cara não faz uma merda. Tem uns doidos, bicho. Cara, mas é porque o negócio do palco são as luzes, o glamour. O pessoal não sabe o que a gente passa nos bastidores, não sabe como que é a correria, não sabe como que é lá no interior do, sei lá, do cu do Brasil fazendo um show sem estrutura nenhuma. Eles acham que é só o que ele estiver fazendo no Faustão, entendeu? Tem um, inclusive, eu mando um abraço pro Hugo, produtor que viaja comigo. O Hugo é para raio de maluco também. Que anda comi pelas rebimboca da parafuseta, macapá. A gente sempre vive o dia da marmota. Porque é a repetição do mesmo apuro. Tudo, eu e o Hugo, tudo, sempre, só muda a cidade e os personagens. Mas sempre, alguém fica, bebe, vomita. No show? Sempre. No show. Na vida, no bar. Sempre a mesma coisa. A dor de cabeça é a mesma, sempre. Você viveu as duas fases do negócio, porque você teve agora a fase que você tá mais bombado, e teve a fase que você tava em ascensão, mas você tinha que fazer show em cidade pequena. Então, você sentiu que teve uma melhora? Tipo, agora tem mais estrutura pra fazer, ou continua raiz o bagulho? Continua raiz. Porque eu faço muito show em rebimboca da parafuseta. Porque os meninos que tão começando, eles me pegam bêbado. Aí eles me chamam a ução. Será que vamos fazer um show em Itamandaré? Aí eu, não vou, cara, desculpa, não dá. Eu tenho de folga ter esse quarto, eu vou dormir e tal. Aí eles esperam beber. É. Aí o rato do grau. Será uma porra cancha de fiozinho em Itamandaré? Porra, marca aí, cara! Pode marcar, meu! E aí eu marco daqui a quatro meses, porque eu acho que não vai chegar a data, mas chega. Aí que é a quarta, que é meu direito de ficar de boa em casa, eu falo, puta, eu tenho show lá em Itamandaré. Uma vez eu fiz num bar que o bar não tinha arame. Quer dizer, o bar não tinha parede. Nossa. Era um bar sem parede. Era um quiosque com arame em volta, arame farpado. Que pariu. Era um quiosquinho com aramezinha que abre e fecha. Show bom, cara. Só que a estrutura zero. Tipo, acabou batata frita, acabou cerveja, acabou refri. Tipo, o cara vendeu tudo antes de começar o show. O cara não esperava que fosse vender tanto. E aí, tipo, deu mais gente fora do que dentro. Nossa. Porque era um arame que dividia. O ingresso era cinco real. Entendeu? Aí, tipo, a galera, quem não queria pagar, ficava na seca. Cara, tinha uma galera assistindo assim fora e aplaudindo assim. Oi, galera de fora. Tinha uma galera da arame. Entrava, pegava uma latinha, voltava. O cara tava adorando, meu. Caralho. E fazemos, cara. É isso que eu... Mas o que eu acho foda te assistindo, a gente nunca fez show junto. Eu só ia te assistir de vídeo. Mas só pelo vídeo dá pra sacar que você é o tipo do comediante que você joga em qualquer enrascada. Se você não se virar, ninguém mais se vira. Tchau.